Como muitos de vocês sabem, esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube E eu acho que nenhum tema mais legal pra falar com vocês logo no início assim Do que alguns fatos sobre mim, né gente? Porque quem que vai querer seguir alguém que vocês nem sabem quem é? Tipo, enfim Pra começar, o meu nome é Roberto, meu nome não é Beto As pessoas me conhecem como Beto, mas é Roberto Só que eu acho o nome de gente mais de idade, mas não tão jovem Então eu prefiro que me chame de Beto O meu nome é igual ao do meu pai Porque ele com muita criatividade colocou o nome meu igual dele E aí eu com mais criatividade ainda na mesma fui e peguei o apelido dele pra mim também Eu sou pisciano Sou dramático, sou chorão, sou muito sentimentalista, sabe? Mas até que eu me viro bem Conheço pessoas que são ainda... Que ralam mais do que eu sendo piscianos Eu sou 19 anos mais velha do que uma das minhas irmãs Por quê? Porque ela nasceu agora, né gente? E eu tenho três irmãos Três Três Eu tenho três irmãos Duas meninas e um menino Eu fui criado pelos meus avós No interior de São Paulo Aí eu mudei pra São Paulo Porque eu queria cursar faculdade e tudo mais Eu faço PP E mudei pra cá tem mais ou menos um ano e meio Eu fui assaltado em São Paulo no meu segundo dia morando aqui Ou seja, eu comecei bem com o pé direito mesmo, tá menina? Eu fiquei um pouco traumatizado Hoje em dia eu tenho um pouco de medo de andar na rua De pessoas chegarem perto de mim Porque eu tenho... Eu acho que a pessoa vai me assaltar independente de quem seja Eu fico nervoso se alguém chega em mim na rua e me pergunta na hora Mas eu fico nervoso porque, gente, ai Pra mim é muita pressão Sério, é muita pressão Eu odeio rotina Eu detesto rotina Eu acho que você fazer a mesma coisa todos os dias é um saco Parece que você não tá vivendo direito, sabe? Eu acho isso bem ruim Mas ao mesmo tempo que eu odeio rotina Eu gosto de ter o controle de, tipo, saber o que eu vou fazer amanhã Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa Eu sou uma pessoa um pouco impaciente Mentira, eu não sou um pouco paciente Eu sou impaciente demais E eu também fico estressado muito fácil Tipo... Dizem que eu fico estressado por coisas necessárias Mas eu acho que não Só começa a ser grossinha aqui, você pode vazar Ah, eu entrego essa uma grossinha Porque você não funciona Você tem um cu Você tem um cu Eu sou uma pessoa super noturna Eu passo o dia inteiro, tipo, morrendo E chega a noite, eu fico, tipo, ligadão, 220 E quero fazer tudo Eu durmo bastante Só que ao mesmo tempo que eu durmo bastante Eu acho um desperdício de tempo ficar dormindo Eu tenho bastante nojo de inseto Eu não gosto de inseto Mas principalmente barato Gente, sério Eu tenho muito medo de barata Tipo, se eu vejo barata Eu choro, de verdade De medo Eu aprendi a fazer arroz esse ano Eu sou péssimo em morar sozinho, tá gente? Então eu aprendi a fazer arroz só esse ano E mesmo assim, depois de muitas tentativas Porque tipo, olha Ralei Porque tipo, eu compro um dia Só que como eu moro sozinho Aí eu como tipo, na hora da janta Aí depois no dia seguinte eu como na hora do almoço Aí depois eu requento Como na janta de novo Então tipo, como bastante até Eu não gosto de tomate Eu odeio tomate Gente, eu não consigo Eu como molho de tomate Que é tipo, tudo mais Mas se eu sentir, tipo, sabe? Quando você morre de tomate Não dá É um trauma aí de infância Outra coisa é que eu não gosto muito de água Na verdade não é que eu não gosto É que eu esqueço de tomar água Eu tomo muito refrigerante Principalmente coca Eu sou viciado em coca Eu tenho problema de respiração Meu nariz é totalmente tapado Real Tipo, desde pequenininho E eu ronco demais, gente Sério, demais Ai, minhas costas estão doendo Eu não dormo sem lavar o pé Eu não gosto de dormir sem lavar o pé Sei lá, parece que fica esfregando, sabe? Parece que tipo Tô bem, sujo Então eu sempre lavo o pé Antes de acordar E eu sofro de muita ansiedade Não consigo dormir de ansiedade Tipo, eu fico, sabe? Eufórico O tempo todo Outra coisa é que eu não tenho Um humor muito bom De manhã Na verdade não é que eu acorde mal-humorado Mas eu, tipo, acordo neutro, sabe? Eu gosto de ficar, tipo, de boa na minha Eu tenho mania de arrumação Em casa Eu não gosto de ver nada fora do outro lugar E eu sou assim não só em casa Mas eu sou assim no Instagram também Inclusive, se você não me segue Me segue lá Porque é legal Eu prometo que eu posto fotos legais Eu adoro fotografia Eu não sou profissional Nem nada do tipo Assim como eu não sou em moda E eu gosto muito de moda Porém, são coisas que eu me interesso bastante Eu sempre tô procurando saber Eu curto mesmo Eu sou muito perfeccionista Às vezes eu olho pras coisas E eu, tipo, um detalhezinho Eu tenho que arrumar aquele detalhezinho, sabe? Tem que tá perfeitinho pra mim Eu fico lá no Num Aquele aplicativo que você fica lá mexendo Pra você deixar o vídeo do Instagram certinho Eu fico lá horas pra deixar tudo certinho Porque eu gosto de ver lá tudo bonitinho Tudo bem harmônico Eu não mando meme Porque eu tenho medo de ser zoado Por não saber usar meme Eu amo a Tula Luana, a Nazaré Aquele pessoal todo A Gretchen Mas eu não consigo mandar, gente Porque eu me acho não engraçado Aí eu não mando Eu enrolei pra caramba Pra gravar um vídeo E criar vergonha na cara de fazer o canal Eu ficava achando que nada ia dar certo E tudo mais Então, enfim, eu não gravava Eu sou apaixonado por Nova York Desde pequeno Quando eu via Nova York em filme Essas coisas Eu gostava muito E aí eu tive a oportunidade De conhecer Nova York Há um ano e meio, mais ou menos E eu me apaixonei Passei 10 dias lá E foram incríveis E hoje um sonho que eu tenho É de morar fora Eu sou muito apaixonado Pela Beyoncé e pela Lady Gaga Pela Lady Gaga há mais tempo Do que pela Beyoncé Desde os meus 10 anos Por aí Inclusive são os shows Que eu mais tenho vontade de ir hoje O da Gaga Eu ia no Rock in Rio Só que aí ela não veio, né? E aí foi bem triste Show Mas quando eu tinha mais ou menos Uns 11 anos Eu era bem Iron Monster mesmo E eu ficava em casa Meio que fazendo cover Cover não Mas dublando, sabe? A Lady Gaga Aí eu colocava uma perucona assim Loira E umas roupas amarelas e tal E ficava lá dançando Alejandro Gente, eu amava Alejandro Principalmente quando eu descobri Que ela falava o meu nome na música Gente, eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Eu já tive 16 coelhos E eu era apaixonado por todos eles Principalmente por um preto Que eu tinha Só que infelizmente Todos eles morreram Porque eles tiveram uma doença Eu juro que eu tentei cuidar Gente, mas não deu Eles precisavam ficar todos Cada um em uma gaiola Separado e suspensa no quintal E eu não tinha quintal pra isso Nem tipo, dinheiro Pra comprar todas as gaiolas E eu fiquei muito triste Eu chorei as 16 vezes Horrível Eu nunca suportei a escola Eu achava horrível Ter que acordar cedo E ir pra escola Estudar matérias que eu não gostava Aquelas coisas de exatas, sabe? Tipo, horríveis Que ninguém gosta Mentira Tem algumas pessoas meio doidas Que gostam Eu não gostava muito De algumas pessoas da escola Mas eu sinto muita falta De uma pessoa especial Que é o meu professor de inglês Coraçãozinho pra você, amor Minha série favorita É Scandal Eu sou louco por Scandal Só que eu também gosto muito De How to Get Away With Murder E de Lost Girl Então eu não sei Se minha Scandal É realmente minha favorita Amanhã pode ser Que eu goste mais de outra Mas hoje é Scandal Eu me considero Um pouco consumista Por quê? Porque eu tenho mania De comprar coisas sem necessidade Não posso ficar gastando Tanto desse jeito Eu vou numa loja E eu não posso ver nada Que eu já quero Eu acho que não sou só eu, né? Muita gente assim Porém, eu tenho dó De usar as minhas coisas novas Tipo, eu compro uma coisa nova E ela fica no meu guarda-roupa Até a hora que eu tiver Um evento muito especial pra usar Eu gosto muito de tomar banho Com a luz apagada Tipo, muito mesmo Mano, qual é graça Tomar banho com a luz acesa? É até bom às vezes Mas tomar banho com a luz apagada Relaxa muito mais Ah, lembrei de mais uma coisa Eu não gosto de jogos de cartas E sabe quando você vai pro rolê As pessoas ficam paradas Jogando jogos de cartas E tipo, tá todo mundo lá se divertindo E elas fazem uma rodinha E ficam jogando truco Acho isso muito péssimo Não só porque eu não sei jogar, tá? Porque eu já tentei aprender E consegui Já tentei aprender e consegui Eu já... Opa! Eu sei jogar Meu, pode jogar tudo Fica em casa Não esqueçam de se inscrever no canal Compartilha com seus amiguinhos Pra ajudar nós, entendeu? Dá aquele like no vídeo E é isso, gente Muito obrigado Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau